Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo sobre produtos terminados. Mais uma vez tenho um saco da Lush cheio de produtos que eu acabei, ou seja, cheguei até ao fim e vou-vos falar de todos os produtos que eu aqui tenho, vou-vos dizer a minha review geral. Se voltava a usar, se não voltava a usar, se voltava a cobrar, se não voltava a comprar. Alguns deles vocês já, se já viram algum destes meus terminados, já viram repetidamente. Há muitos produtos aqui pelos quais eu não me vou alongar porque aparecem sempre, muitas vezes em terminados, outros são novos e eu vou dar a minha opinião geral sobre eles. No geral vamos falar aqui sobre vários produtos de uma maneira um bocadinho resumida, mas concisa. Portanto, o vídeo de hoje é isto, por isso vamos começar. Começamos já aqui por um produto que dispensa apresentações e dispensa que eu falo muito, Garnier Água Micelar em Óleo. Remove maquilhagem à prova de água, maquilhagem normal é super em conta e eu já comprei inúmeras vezes e já mostrei aqui inúmeras vezes em terminados. Depois temos aqui um produto que eu inevitavelmente vou ter que falar mal porque eu demorei para aí uns 2 ou 3 anos e eu acho que isto até deve ter passado o prato a terminá-lo porque realmente não era o que eu procurava. Eu estou farta de falar de óleos desmaquilhantes aqui no canal e acho que nunca falei de um assim mau, mau, mau. Neste caso quero falar de um mau, mau, mau que eu só terminei mesmo porque não gosto de desperdiçar produtos. No entanto, como vos digo, marei para aí 2 ou 3 anos a terminar este produto porque realmente não é a minha cena. Este é o Óleo Supreme Cleansing Oil da marca Cephora e mais uma vez é um óleo desmaquilhante daqueles que pomos na mão, aplicamos no rosto com a maquilhagem completamente seca, começamos a massajar e nesta primeira fase ele porta-se muito bem. A maquilhagem desfaz-se toda, prova de água, liquid lipsticks, normal, tudo, mas depois tem um problema gravíssimo, na minha opinião, que é quando começamos a passar por água para o óleo sair e a maquilhagem também parece que o óleo está colado à pele. Por muita água que eu ponho e por muito que eu massaje simplesmente o óleo parece que não descola do rosto e isso incomoda-me profundamente. E é uma coisa que a mim me tira do sério porque depois parece que quando eu realmente começo a conseguir tirar o óleo fica a maquilhagem e depois fico com os panda eyes realmente a maquilhagem já não está, por exemplo, a máscara de pestanas já não fica nas pestanas, mas depois fica por todo o rosto porque nada sai bem. Desfaz, mas não me tira, se é que me entendem. Portanto, este aqui, Never Again, Chanel fantástico, Pils fantástico, Body Shop também. É assim, há muitas opções de óleos, eu já falei aqui de muitas. Este sem dúvida que é o pior que eu experimentei até hoje. Temos aqui um amaciador, eu raramente falo de shampoas e amaciadores aqui no canal, acho que sou eu, mas eu deixo de falar porque realmente destes baratos de supermercado ultra suave isto foi a linha que eu gostei mais. Esta é a Garnier Ultra Suave e esta é a linha riqueza de argão com creme de amêndoa e óleo de argão de Marrocos para cabelos muito secos e disciplinados, sem parabéns com estratos naturais, para desembaraçar, nutrir intensamente e disciplinar o cabelo. E digo-vos que realmente o cabelo fica absolutamente sedoso e eu adoro tudo que tem óleo de argão e adorei esta linha e eu tinha visto muitas bloggers a terem ido ao lançamento desta linha em Marrocos e fiquei naquela. Ok, parece-me ser assim uma linha mais cuidada da Ultra Suave porque realmente da Ultra Suave, a dos não sei quantos de ouro essa linha fez-me uma comissão intensa por todo o corpo cabeludo. A da Bacate era ok, no entanto não era o suficiente. A da água de coco também não adorei. Já experimentei muitos dos produtos da Ultra Suave, sem ser o de Camila para cabelos loiros, que realmente eu sinto que faz toda a diferença na cor do meu cabelo. Não houve assim nada da Ultra Suave, que até hoje eu tenho dito ó meu Deus, é muito bom para o que se paga. No entanto, esta linha, eu não experimentei o shampoo porque isto é mesmo muito hidratante e portanto eu achei que nutritivo para o meu corpo cabeludo não ia ser o ideal. No entanto, para amaciador é fenomenal. Fica mesmo um cabelo muito macio, muito nutrido, muito brilhante, muito desembaraçado, muito cuidado. E portanto, sem dúvida que é algo que eu vou comprar de novo. É, na minha opinião, de todas, eu não experimentei tudo da linha Ultra Suave, mas das que eu experimentei, esta é sem dúvida a melhor e é nova. Temos uma espuma da Rituals e não me vou alongar. Quem viu o meu último vídeo de compras, que eu vou linkar aqui em cima, viu que eu estou bastante apaixonada pelas espumas da Rituals. Portanto, esta é a espuma Foaming Shower Gel de Indian Rose e Sweet Almond Oil. Estas espumas são um bocadinho mais caras, mas duram imenso tempo, deixam a pele super macia e deixam um cheirinho muito intenso, que é fantástico. Temos aqui uma vela que eu decidi pôr aqui, que eu finalmente mandei vir da Notino. E esta é da Bath & Body Works, que são as minhas velas favoritas de sempre. Isto não se consegue encontrar em Portugal, a não ser que eu saiba desincomendar pela Notino ou a Antiga FAPEX. Eu adoro estas velas e eu vou aos Estados Unidos para o mês que vem. Yes! E vou comprar um monte delas quando lá for. No entanto, para quem conhece estas velas, ou mesmo para quem não conhece, na minha opinião são as melhores. A vela enquanto está a queimar fica em óleo e a fragrância espalha-se pela casa toda. Não precisa estar a vela a queimar muito tempo porque o cheiro entranha-se muito rapidamente e portanto é uma vela que apesar de ser cara dura muito tempo, porque não é preciso queimar durante muito tempo. Tem assim as três, os três... Nunca sei como é que estas coisinhas se chamam. Ajudem-me, por favor. As três... Não sei dizer. Pronto. Tem sempre estas três coisas para queimar, que isto tem um nome específico que eu agora de repente não me lembro. E pronto, esta era de pineapple mango. Cheirava a ananás e a manga super fresca. Esta foi a que eu queimei durante o verão. E durou-me o verão inteiro porque realmente é como vos digo, elas duram super bem. E eu acho que ainda não tinha falado da Batem Body Works, pelo menos ainda não tinha mostrado nada da Batem Body Works aqui no canal. Portanto, aproveitei para mostrar. Elas vão aparecer muitas em breve, porque Deus cheguei que eu consiga comprar muitas nos States. Creme. Finalizei. Este já falei dele aqui também mil vezes no canal. Finalizei um Hydra Beauty Micro Creme da Chanel, que é um creme que eu adoro e que uso já. Eu já falei várias vezes aqui no canal. Acabei também uma mini máscara daqueles. Esta é a Rare Earth Deep Pore Cleansing Mask. Eu adoro as máscaras daqueles. No entanto, esta é a que eu menos gosto. Sinceramente, eu senti que limpava. Mas, também isto é um tamanho pequeno, mas isto tem de dar para ir para umas 3 ou 4 máscaras. Mas, sinceramente, de todas as daqueles, não é a que eu mais adoro. Falando também de máscaras, temos aqui uma cupcake. Mais uma vez, esta eu não me vou alongar de todo, porque se há coisa que eu falo há muito tempo, de maneira consistente aqui no canal, é da cupcake face mask da Lush. Esta é ótima para peles oleosas com borbulhas, para acabar com os excessos da acne e para regular, balancear a oleosidade da pele. É fenomenal. Temos aqui algumas face masks. Vou pegar em todos os tecidos que eu conseguir apanhar para falar delas assim, no geral. Até porque há muitas, muitas que eu já falei aqui antes, notas terminadas. Portanto, eu vou passar aqui a coisa de uma maneira um bocadinho rápida. Muito rapidamente. Tenho duas Skin Active Pure Charcoal. Estas são as efeito detox redutoras de pós da Garnier. Se houver em conta, compras são supermercados e são fantásticas. Já falei várias vezes aqui no canal também. Temos também uma das Hidra Bomb, mas esta é a de camomila. De todas as Hidra Bomb é a que eu menos gosto, no entanto, eu esta usei, especificamente eu lembro-me, quando eu apanhei um escaldão. Porque isto é para pele extremamente sensível. E portanto, quando eu apanhei um escaldão no verão, eu utilizei esta e realmente não me piorou a irritação da pele e deu-me a hidratação que eu precisava. Tenho uma das minhas favoritas que eu tenho sempre aqui, Hidra Bomb de Romã, normal, para hidratar. E depois temos aqui do 3 Holler & Glow, daquelas da Primark. Nenhuma delas, eu fiquei completamente, oh meu Deus, isto é fantástico. Mas todas fizeram um trabalho ok, não é? Não são as últimas bolachas, as últimas bolachas do pacote, mas são ok. Para o valor principalmente. Temos Holler & Glow Illuminating, esta era de iluminação, esta era outra de iluminação e esta era de Deep Moisture. A que eu me lembro especificamente de ser um bocadinho melhor era esta de Deep Moisture, porque realmente eu fico a pele mega, mega hidratada e se lembram. Portanto, são ok. Imagina, não são as melhores máscaras de sempre, mas também para o que se paga, acho que são ok. Temos também um Ski Mono Beauty Mask e esta era Total Conditioning de Pés. Eram literalmente umas meias que se ponham nos pés e deixavam-se os pés durante meia hora a absorver. A sensação é esquisita, porque é tudo muito pegajoso. E parece que temos os pés enfiados num saco plástico cheio de líquido. No entanto, quando se tira realmente os pés, sabem, quando vocês têm aqueles pés que parecem pedaços de rochas e eu sofro um bocadinho desse mal o meu pé, não é a coisa mais rígida do mundo, mas o meu pé, por muito cram que eu aplique, está sempre com aquele aspecto um bocadinho seco, rochoso, que é feio, mas os pés são feios, no geral. No entanto, depois disto, eu fiquei, oh my God, tenho 10 anos, outra vez. Isto é Ski Mono, consegue-se comprar na Look Fantástica. Aliás, isto foi numa caixinha da Look Fantástica que eu adorei. Não é uma coisa para se fazer a toda hora com uma máscara facial, mas é uma coisa que eu me via claramente a fazer tipo, uma vez por mês para realmente a pele dos pés ficar um bocadinho melhor e não ficar com aquele aspecto tão resseguido, tipo casco de cavalo, sabem? Por fim, assim, de tecidos, temos umas toalhitas desmaquilantes da Simple, que são as únicas que eu assim gosto, 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 gosto e que uso sempre. E estas são as verdes, que são as que removem a maquilhagem à prova de água, que também já falei muitas vezes aqui no canal. Temos 3 produtinhos de cabelo, mentira, temos mais do que 3. Temos 2 xampuas secos, e eu sei que tenho mais 2 na casa bem completamente vazios, mas sinceramente não apetece ir lá buscar-los. Ficam para o próximo determinados, ok? Temos um normal Strength and Shine, que deixa o White Cast e dava algum brilho, gostei bastante, e temos um dos que deixam o resíduo branco, este é o meu favorito, que é o que tem o cheiro tropical, portanto, coco e ananás, é tipo pinaculada. Vocês já sabem o que é que eu acho em relação às xampuas da Batiste, se não sabem, são os meus favoritos, by the way. Depois temos um Elvive Óleo Extraordinário, e este era para cabelos finos, e eu este demorei tipo 2 anos para acabar com ele, porque entretanto, voltei a comprar o meu Moroccan Oil, e sinceramente, não é que seja mal, mas o Moroccan Oil dá-lhe um 10 a 0, portanto, é ok, mas não era o suficiente para mim, muito menos quando eu tinha o Moroccan Oil ou o da Kiehl's, que também, o Oil Infused Treatment, também, são os dois fantásticos, e sinceramente, eu acho que vale muito mais a pena, vale a pena, quer dizer, este é mais barato, mas vale dar um bocadinho mais euros e ter uma coisa bem melhor do que este, que não é especificamente péssimo, mas também, deixa um bocado a desejar, honestamente, na minha opinião. Mas aqui, um produto que foi mega falado há uns anos atrás, quando saiu, e eu nunca experimentei, no entanto, eu peguei a minha promoção no continente a 50% desconto, e decidi experimentar, e fiquei extremamente surpreendida. Isto são as ampulas de reparação do Minuto da Pantene, que ajudam a reparar os sinais de danos no Minuto, e vinham 3 ampulas, e eu consegui isto a metade do preço, portanto, comprei isto a uma pechincha no continente, e realmente vinham 3 ampulinhas pequeninas, que pôs-nos no banho como se fossem máscara, ok, e fica um minuto, exato, e realmente, o cabelo sai, que é uma cena assustadora, é tão bom, tão bom, tão bom, que eu não sei como é que eu, durante tanto tempo, não me apercebi que existia isto no supermercado, e que era tão bom, e de tão fácil acesso. Fiquei rendida, realmente, o meu cabelo ficou super brilhante, super tratado, super reparado, não sei, e o meu cabelo, realmente, eu agora era nele curto, ainda não o utilizei, mas realmente, quando ele estava comprido, ele estava com as pontas muito estragadas, e depois disto, eu recebia sempre elogios de género, que o cabelo está lindo, e eu pensava, o meu cabelo está morto, mas, uau, uau mesmo, pronto, eu não tenho aqui as ampulas, mas tenho a caixa vazia, para vos mostrar que realmente eu usei as ampulas, e que adorei, e sem dúvida, vou comprar em breve, e vou tentar apanhar a informação outra vez, porque até é um produto que até é um bocadinho caro para supermercado, mas, vale totalmente a pena, no entanto, se apanharem em promoção, melhor, eu comprei 50% dos contos, e gostei muito, 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 e temos também, uma Garnier Fruits Air Food, e esta é de Macadamia, e são aquelas máscaras, de comida para cabelo, novas da Garnier, que são 98% naturais, sempre abençoam, se silicones, se encorantes, se artificiais, blá 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 blá, que é 3 em 1, pode utilizar como máscara, como condicionador, ou daquelas para deixar living, eu só utilizei como máscara, como condicionador, o cheiro era muito bom, no entanto, eu acho que se calhar, esta não era a melhor para mim, esta de Macadamia, eu escolhi por causa da Macadamia, que é uma coisa que eu adoro, eu adoro o cheirinho, mas esta era alisador, e o meu cabelo já era mega liso, e portanto, eu não senti que realmente fizesse, isto era mais para um cabelo rebelde, sabem, e o meu cabelo, não é de todo rebelde, acho eu, ele era assim, muito lambido, e portanto, sinceramente, eu acho que simplesmente não escolhi, a mais adequada para mim, era ok, mas eu não notava muito a diferença, portanto, se calhar, eu da próxima vez de comprar estas aqui, vou comprar outra diferente, não vos consigo dar assim, uma review muito específica, em relação a ela, porque realmente, não senti grande diferença, grande coisa, se calhar ela até é ótima, eu é que não tenho o cabelo para esta máscara, enfim, temos, um protetor de folar, que é demasiado caro, pouco faz, um terracota da Guerlain, com proteção de folar 30, que ajudava a promover, o bronze natural, sinceramente, não me dá grande diferença, acho que é demasiado caro, para o que ele faz, honestamente, temos uma base, a Too Faced, a Born This Way Foundation, que eu adoro, e sem dúvida, vou ter que comprar de novo, esta base, é incrível, para todos os tons, todos os tons, todos os tipos de pele, digo, fica bonita, numa pele sequíssima, fica bonita, numa pele mega oleosa, fica linda, sempre, I love it, três máscaras de pestanas, uma YSL Babydoll, das minhas máscaras favoritas de sempre, vou de ser de dúvida, voltar a comprar, temos também uma YSL, esta acho que é a clássica, Volume Effect False Seals, e esta era a Waterproof, prefiro, sem dúvida, a Babydoll, ok, e temos uma baratíssima, que eu adoro, que é a The Essence, que é a Volume Stylish, 18 horas, Lash Extension, com Lengthening Fibers, fantástica, mais uma vez, vou voltar a comprar, sem dúvida, todas muito boas, mas as minhas favoritas, são realmente a Babydoll e a The Essence, por fim, temos aqui dois minis, que vieram na Look Fantastic, um que eu detestei, que era o Balance Me, Balance Face Moisturizer, da marca Balance Me, que é tudo natural, eu odiei, eu cada vez que ponha este hidratante, eu sentia que começava a suar, não sei se era uma reação, não sei se era demasiado emoliente, não percebi nunca o que é que foi, mas realmente eu dava muito mal com ele, na verdade quem acabou foi a minha mãe, que eu não conseguia acabar, e se alguém a usou, ou recebeu em alguma caixinha de Look Fantastic, digam-me se tiveram a mesma reação que ele, eu calculo que seja por causa do meu tipo de pele, se calhar era demasiado emoliente, eu realmente sentia que o aplicava, e ficava tipo, a escorrer, apesar dele ser papelas oleosas, não percebo, e depois tenho este da Elamins, da Elamins, que era o Pro Collagen Marine Cream, anti-rugas de dia, que eu gostei muito, era bem fresquinho, textura gel, um cheirinho muito bom, e é como vos digo, era bom, a Elamins é um bocado cara, portanto, imaginem, não foi um creme que me tenha revolucionado a vida, oh meu Deus, tenho que o comprar, tenho que dar uma pipa de massa por ele, porque realmente sinto aqui uma diferença exorbitante, mas era bom, se calhar tinha que ser maior para me mudar a vida, sabem, mas eu achei bom, levei-o em viagem, gostei dele, senti que a maquilhagem sentava muito bem sobre ele, a pele ficava hidratada, não era pesado para a pele oleosa, era em gel, textura fresca, e leve, era ok, não era fenomenal, não era a última blecha de bocado, mas era ok. E pronto, é este vídeo, espero que tenham gostado, não se esqueçam a mesma vez de me dizerem em baixo nos comentários, se vocês comentaram algum destes produtos, o que é que acharam deles, gostaram, não gostaram, concordaram ou não concordaram comigo, espero que tenham gostado do vídeo, espero que tenha sido minimamente útil, não se esqueçam de subscrever, partilhar o canal, e até ao próximo vídeo.